Sinais que ele come gostoso. Você sabe os sinais pra você observar no homem que você já vai ter uma prédia de como ele é na cama? Primeiro, bebe cerveja. É um sujeito que bebe cerveja? Cerveja é bem afrodisíaco, então se esse homem bebe cerveja, ele tá pronto a qualquer momento. Toda vez que você procurar por ele, ele vai topar. Então se o sujeito, ele toma uma cervejinha com você, pode ter certeza que esse homem tem um borogodó na cama. Dois, é um homem cheiroso que anda com o cabelo penteado, barbinha feita, escova os dentes direitinho? Se ele tem esse cuidado aqui em cima, lá embaixo também tá ok. Lá tá perfeito, tá cuidadinho, tá cheiroso, tá parado, tá limpinho. Então é um homem que manda bem, porque ele preserva tanto ele quanto quem vai fazer um cat, quem vai ser penetrada por ele. Então ele tem esse cuidado com a região. E um órgão limpinho, cheiroso, é gostoso, né? Três, ele lambe a tampa do Danone? É fácil. Basta dar um Danone pra ele, vai lá, compra um Danone de potinho, dá pra ele e veja como ele vai comer esse Danone. Se ele pegar o Danone, abrir, jogar a tampa no lixo e pegar e comer com a colherzinha, não precisa esperar muita coisa dele na cama. Mas se esse sujeito pega a tampinha do Danone e lambe, pode ter certeza que é um indicativo enorme, que ele manda muito bem na cama. Então o Danone pode ser um termômetro aí pra você saber antecipadamente se esse homem é bom ou não de cama. Quatro, já chupou manga do pé? Um homem raiz, um homem bom de cama raiz, ele deve ter chupado alguma manga no pé. Se não teve a oportunidade, porque não topou com o pé de manga, pelo menos aquela manga do mercado, como ele come essa manga? Ele é daqueles que corta os cubinhos e come com garfo? Se for, não precisa esperar muita coisa dele, não. Agora se ele pega a manga, mete a boca ali, minha filha, pode esperar coisa boa. Porque ele sabe fazer um borogodó, ele tem borogodó, ele tem pegada. Sem frescuras. E cinco, dá tapa na sua bunda aleatoriamente, do nada. Você passa perto dele, ele sempre tem essa vontade, sempre dá um aperto ali no seu popô. Se ele tem esse hábito, significa que ele é bom, que ele tem uma pegada gostosa, que ele aprecia o que é bom na hora da relação. Arrisco a dizer que um homem que dá um tapa na bunda da companheira, ele tem até um cuidado especial com essa região. É porque ele gosta dessa região. Então se ele gosta, ele sabe apreciar, sabe degustar direitinho. Por isso que ele é considerado bom de cama, se ele dá uns tapinhas aí na sua bunda. E aí, qual que foi o resultado desse vídeo? Diante desses critérios, qual que foi o resultado? Temos mais homens que mandam bem na cama, ou mais homens que não mandam tão bem assim? Deixa aí nos comentários. Inscreve no canal, deixa aquele super like, que isso aqui é um termômetro excelente pra você avaliar avaliar o tipo de homem que o seu boy, o seu crush é na cama. Te encontro no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima.